A comunidade de Suku-Komoro e a Semana Nenialar, entusiasmo que o barregista narra e a sede de Suku relaciona a informação que o governo for saiba público se for subsídio dolar atosida para cada uma caem. A comunidade de Suku-Komoro preocupa a ficha família, também a autoridade local será a cooperação que define os formulários ficha família. A comunidade de Suku-Komoro preocupa a ficha família, também a comunidade de Suku-Komoro preocupa a ficha família. Habitante Estaki Amaral Pinto Mós lamenta que a ficha família cada família tem que selou 100 dolar ruas. A comunidade de Suku-Komoro preocupa a ficha família de Suku-Komoro preocupa a ficha família de Suku-Komoro preocupa a ficha família. Antes de Suku-Komoro preocupa a ficha família, antes de distribuir o ministério estatal. Primeiro, o formato original é que saiu o ministério estatal. O formato não é o segredo, não é o número índico, não é o letra, não é o modelo B-Lima. O B-Lima não é lá, então quer dizer que é uma falsificação dos documentos. Então, o formato original, embora as copias sortam muito, o formato de Suku-Komoro tem que sair o ministério estatal. E não é o que eu quero dizer, é que as copias são as cenas, tem que sair o formato original. Agora, vai inventar, falei, a ficha, o Suku-Komoro inventa. É uma ficha família de Suku-Komoro, não é o número índico, o número índico é apropriado do ministério estatal. Antes de ser o ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães-Hateten, proposta a todos os subsídios da comunidade, se dá o calo à discussão e aconselho o ministro. Lucrecia Bakun, Dilma Suzeti, XMN.